Olá pessoal, e a gente está aqui hoje na premiere do filme Tudo é Tudo, da Plasma Filmes. E a gente está aqui, eu, o Enio, essas atrizes que participaram do filme, eu estou aqui com a Etty e com a Cilly. Isso aí, Etty, fala aí pra gente como é que foi participar deste filme da Plasma, o seu primeiro filme com a Plasma Filmes. Ah, querida, foi um grande prazer. O Beto é um diretor incrível, eu adoro trabalhar com ele e o filme foi assim surpreendente. Pessoal, o filme Tudo é Tudo vai falar da nossa vida, da nossa individualidade, da nossa capacidade de sair da gente mesmo e nos tornarmos outras pessoas, bem melhores. E a Etty, gente, ela já é atriz profissional, já participou aí também de várias propagandas, que eu já vi você na televisão também, você aí provavelmente também já viu ela, né? É, eu tenho vários trabalhos no cinema, no teatro, na televisão, na publicidade e agora eu estou aprovada pra dois longa-metragem e uma websérie. Uau, a Cilly estava me contando aqui que a Etty tem muitas habilidades, nós vamos ver espacato no filme ou não? Não, no filme a gente não vai ver o espacato, mas o pessoal me conhece e lá no Facebook, no meu WhatsApp, tem o espacato pelo mundo, é a minha marca registrada. Espacato é um grande alongamento no chão. Ó, vamos conferir lá nas redes sociais, viu? E Cilly, conta pra gente o que mais marcou você durante esses dias de gravação. Bom, pessoal, uma oportunidade incrível poder trabalhar com o Beto, o Beto é fantástico, a equipe maravilhosa e eu adorei a oportunidade de fazer esse papel, não sei se eu posso contar... Sem spoilers, né? O que eu fiz, mas eu adorei esse papel, foi a realização de um sonho, então eu sou muito grata pela oportunidade. Que bom ouvir isso, né? São atrizes muito experientes que foram manejadas até na Câmara Municipal de Curitiba e é um prazer pra gente ter vocês aqui. Tem alguma curiosidade que a gente não vai ver no filme, mas que aconteceu nos sets de gravação e que você pode contar pra gente, sem dar spoiler da história? Ah, nesse filme em especial, eu deixo pra Eti falar, no filme anterior foi quando uma pessoa desmaiou que eu disse o que era necessário fazer pra poder ajudá-la. Essa é uma boa história. Eti, quero que você me conte o seguinte, é o teu primeiro filme cristão que você faz, que você participa, você já fez outros trabalhos também nesse segmento? Sim, não é meu primeiro filme cristão, mas é o meu primeiro filme com este diretor, o Beto. Eu já trabalhei com ele em outros filmes cristãos, mas não pra empresa dele. E eu estou numa websérie para uma outra igreja, um trabalho maravilhoso, onde eu faço um espacato. Gente, então vamos lá, deu nosso tempo, a gente está indo pra lá, assistiu o nosso filme agora e vocês vão ficar aqui. Boa Premiere, parabéns. Gente, até daqui a pouquinho, tchau, tchau.